Você que está aí no nosso site ou eventualmente no canal do YouTube, vendo o Atem SDI Pro ISO. E é exatamente isso. A Sigma foi a primeira a receber o nosso Atem SDI Pro ISO. E a ideia aqui é falar das diferenças do Atem Mini Pro ISO para ele. São poucas, mas importantes. A primeira grande diferença está no nome, Atem SDI. E de fato, o Atem SDI tem todas as conexões SDI. São quatro entradas SDI, duas saídas SDI, que você seleciona o que você quiser na saída. Pode ser PGM, Preview, inclusive Multiview. Você seleciona o que você quiser dessa saída. Então, isso é muito interessante, nesse ponto muito próximo ao Atem Mini. Então, realmente, grande diferença aqui estão as duas saídas SDI. Continua tendo duas entradas de áudio, 3,5 e a saída USB-C, por onde ele vira uma grande webcam para interface com softwares como OBS, V-Mix, Teams, Wirecast, entre outros. Em linhas gerais, o funcionamento continua o mesmo. Ele tem aqui as mesmas funções de corte, corte de transições, igual. Tem aqui um botãozinho de Steel, para você cortar aqui para o Media Player. Ele tem, por sinal, um Media Player. Espaço para o Picture-in-Picture. Tudo que eu faço por aqui, eu faço pelo software, faço aqui pelo software. Também tem Picture-in-Picture, idêntico. Eu estou comandando o Picture-in-Picture aqui pela botoneira, mas ele também pode ser configurado normalmente pelo software. Então, continuamos com essa grande função. Falei aqui das transições, ele tem vários tipos de transição aqui. Aqui é o Wipe, eu tenho transições 3D, vários tipos de transição. Vamos mostrar aqui uma transição 3D. É isso aqui. Voltando, tudo está muito parecido. Lembrando que essa versão ISO, ele tem como gravar todos os inputs e ainda abrir um projeto no DaVinci. Que você tem sempre uma licença free, uma licença do DaVinci quando adquire esse produto aqui. Coisas aqui como Chroma Key. Acabei de fazer um Chroma Key. Saí aqui com o fundo do computador. Porém, poderia também ser um fundo aqui de Steel. Aqui, o Chroma Key continua sendo exatamente igual. Você tem aqui todos os controles aqui. Exatamente como outra grande vantagem de você operar um Sweeter da Blackmagic é justamente essa. O software, ele é o mesmo. A forma de operar é a mesma. E apenas se você colocar um modelo diferente, o software é suficientemente inteligente. Ele vai adicionar recursos para que você opere o modelo que você está utilizando. Fisicamente, ele é muito próximo, muito parecido. Ele tem algumas coisas importantes de diferente. Primeiro, obviamente, as quatro entradas SDI. E ao contrário do Aten Mini, que tinha uma única saída HDMI, esse modelo tem duas saídas SDI. E essas duas saídas podem ser configuradas para qualquer coisa. Para qualquer um dos inputs, para preview, para PGM ou inclusive para multiview. Basta você configurar por aqui ou ainda pelo software. Você pode também configurar aqui pelo software. Você vem aqui, output 1 está como PGM e o output 2 está como multiview. Em linhas gerais é isso. Fica o convite para que você passe por aqui no nosso showroom e conheça esse show de Twitter que é o Aten SDI Pro ISO. Então, passa por aqui, veja uma demonstração. Te aguardo por aqui. E aí E aí E aí